Olha quanta coisa gostosa, Nando. Você lembra que eu ganhei um desse, Pá? Lógico que lembro. Eu acho que eu gosto de um diferente lá. Será? Vamos ver lá se tem azeitonas que a gente gosta. Vai, vai, vai. As balinhas que são juntas. Balinhas juntas? É. E esse chocolate. Pode vir um cartão dourado. Pode vir o quê? Aonde? Aqui. Pode vir um cartão dourado no chocolate. Isso aqui, isso me custa muito bom, Nando. O que é isso? Olha que queijão gostoso. Pode pôr na mão, hein, Cícero. 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 Você vai pro frente, Cícero. Cícero. Nossa, olha o chocolate. É esse daqui que pode vir. Cícero. É. E esse aqui é da época do pai, chama Poblerone. O pai gostava quando era pequeno desse. Esse é chocolate, chama Poblerone. Lu-lu, skip to-my-lu, little red wagon painted blue, little red wagon painted blue, skip to-my-lu, my darling. Lu-lu, skip to-my-lu, Lu-lu, skip to-my-lu, Lu-lu, skip to-my-lu, conduce. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.